Olá, pessoal. O Mundo Político hoje trata de um assunto que está na ordem do dia, no nosso cotidiano. São as redes sociais e como elas estão sendo usadas pelos políticos na disputa de narrativas. Mais, como elas vão ser usadas pelos candidatos nas eleições municipais de 2020. Então, eu vou conversar com o professor da PUC de Goiás, Marcos Marinho, que é especialista em marketing digital, político e eleitoral. Bem-vindo, Marcos. Olá, Vivian. Olá a todos os telespectadores da TV ALMG. É uma satisfação voltar a falar contigo, mesmo que virtualmente, nesses momentos de pandemia. Então, para nós também, um prazer. Você que já esteve na nossa bancada mais de uma vez, não é? Pois. Nós estamos também. Essas entrevistas estão sendo exibidas também pelo YouTube e pelo Twitter. Mas, então, vamos ao que interessa. Nós vamos começar pela discussão da narrativa, da disputa de narrativas, não é? Talvez a disputa de narrativas mais evidente que a gente tem no momento é justamente o presidente Bolsonaro, de um lado, e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, de outro. E no foco dessa discussão, a pandemia do coronavírus e a questão do isolamento social. Como é que você percebe essa batalha de narrativas expressa nas redes sociais? O que você está enxergando? Então, Vivian, eu acho bacana. Primeiro, a gente dar um passo atrás para tentar olhar para o cenário um pouco mais de lucidez, vamos dizer assim. Essa disputa de narrativas, na verdade, o pano de fundo dela é uma disputa de poder. Porque o poder se consolida justamente na legitimação que aqueles atores que o exercem conseguem amelhar junto à sociedade. Então, esse processo hoje de sobe narrativa do presidente, sobe narrativa do ministro Mandetta, sobem também narrativas de governadores, prefeitos e vários atores sociais, no frigir dos ovos, é todo um processo de disputa e de ocupação de espaços de poder. Então, quando a gente tem claramente essa percepção de que, quando Mandetta se contrapõe a Bolsonaro, quer dizer, melhor, quando Bolsonaro se contrapõe a Mandetta, né, que por mais louco que isso possa parecer, é o que está acontecendo, porque o ministro da Saúde só tem seguido uma normativa preconizada pela OMS. Uma normativa que está sendo colocada em uso e testada, já e aprovada, em vários países. Então, ele está seguindo uma cartilha que o presidente, de acordo com a sua ideologia e, talvez, um pouco de ciúme pelo crescimento da imagem do Luiz Henrique Mandetta, começou a se contrapor. E aí começou esse embate de narrativas. Isso passa para a população através das telas. Em grande medida, através das telas da mídia tradicional ainda, a gente não pode deslegitimar o papel da TV e do rádio também, enquanto formadores dessa massa crítica, ou, às vezes, a crítica que as pessoas usam para significar o seu dia a dia, mas agora também pelas redes sociais. E o mais interessante é que, nas redes sociais, pela sua própria dinâmica bilateral, há o engajamento. Há o engajamento de pessoas que concordam com a narrativa de um e pessoas que concordam com a narrativa de outro. E ainda há um agravante dos robôs, que estão inflando cada vez mais esse debate, gerando muita balbúrdia, como diria o Weintraub, no debate, claro, sobre o que é importante, que é vamos manter um protocolo internacional ou não? Vamos seguir uma ideia que Deus sabe de onde veio, do presidente, e colocar o povo em risco. O que hoje está dando pano de fundo para essa disputa de poder, Vivian, é a ciência contra a anticiência. Que, se a gente for puxar um pouquinho pela memória, já vem batendo na porta dos brasileiros já há algum tempo. Essa tentativa constante de uma ala dos brasileiros, de deslegitimar a ciência, de deslegitimar os professores, muitas vezes. Deslegitimar a ciência, o negacionismo, não é? Exato. Deslegitimar até a imprensa, inclusive. É uma estratégia que já vem sendo trabalhada há bastante tempo. E a imprensa ocupa um papel fundamental nesse momento de crise, que é levar a informação para. Agora, Marinho, a gente vê uma diferença, até agora, isso, digamos, a força de Bolsonaro, e ele é uma liderança em contexto nas redes sociais, a maior liderança nas redes, e isso é medido pela popularidade que ele tem, o quanto ele é popular. E isso, dessa vez, quando está tratando da questão do coronavírus, a questão da pandemia, há uma inflexão aí nessa discussão. A validade do negacionismo, da descrença à ciência e tal. Isso aparece nas pesquisas, por exemplo, de apoio que os governadores estão recebendo, a crescente popularidade deles nas redes, como você mencionou. Tem alguns números aqui, só para a Quest, no final de março, a consultoria Quest, apontou que Dória tinha 66% de crescimento, o Itzel, Dino, Flávio Dino, o governador do Maranhão, 54,9%, o Itzel do Rio, 39,6%, enfim. E Bolsonaro tinha sofrido uma queda de quase 17%, 16%, 16,9%. No caso da pandemia, você diria que a percepção popular em relação a isso, esse discurso está em xeque? Bastante. O que eu tenho acompanhado, também por outras pesquisas que eu tive acesso, uma, inclusive, da consultoria Travessia, do meu amigo Renato Dorgan, tive também analisando um estudo do pessoal da AP Exata, do Sérgio Denicoli, que medem muito essa Travessia, medem mais a percepção e aprovação do presidente e a AP Exata, como se movimentam as bolhas das redes sociais, em especial do Twitter. Isso tem ficado muito claro, de fato, de maneira estatística, que está havendo uma degradação dessa força, não só do presidente, mas da ala bolsonarista mais radical, de forma geral. Também já foi identificado que há muitos robôs que estão tentando inflar algumas hashtags, e inflar algumas narrativas, mas que estão sendo muito contrapostos a uma militância, meio que espontânea, talvez, orgânica, que já vem de imediato contrapor fake news. Você deve ter acompanhado, claramente, que por duas vezes, pelo menos, vários perfis vieram contrapor algumas divulgações sobre o borracheiro, que não sei o que lá, ou o primo do porteiro, que foi curado em cloroquina. Então, já está, meio que tem já uma militância aí, posicionada para contrapor as fake news. Isso, era um vídeo na internet, que não fortaleceu o discurso do presidente. Exatamente. Então, essa luta agora está com os dois campos acirrados. Você permanece, é óbvio, com a base bolsonarista, que é forte, tem o apoio de alguns líderes evangélicos, que aí dá um pouco de gravidade ao processo, porque isso entranha nas redes de WhatsApp, nos círculos muito diminutos e sem monitoramento social, que acontece no WhatsApp, nas células religiosas, e que aí você tem mais dificuldade de contrapor o discurso. Agora, em nível mais amplo, mais aberto, a deterioração da potência do bolsonarismo mais radical, ela está se demonstrando não suficiente para aplacar essa visão mais cientificista. também porque nós temos atores em nível de potencial de engajamento que estão apegados a essa teoria, que são os próprios governadores que também têm muitos seguidores, figuras públicas notórias que também têm muitos seguidores. Então, o discurso pela ciência conseguiu não unir de maneira integrada, mas aglutinar vários grandes nomes e grandes players das arrobas nacionais e mundiais que se contrapõem ao discurso bolsonarista. Agora, esse eleitor de raiz, o eleitorado bolsonarista de raiz, ele tem pressionado o presidente a demitir Mandetta. E as pressões desse eleitorado costumam fazer surtir efeito sobre o presidente. Ele costuma reagir respondendo positivamente às demandas, e dizendo isso, inclusive aberto a muitas vezes, ele abre. Dessa vez, ele não só não respondeu, não está se manifestando, como não demitiu o Mandetta. Como é que a gente pode entender isso? O que prevaleceu sobre essa relação que o presidente tem com as redes o jogo político real? Olha, Vivian, o que eu tenho acompanhado... Os atores políticos, não? Sim. O que eu tenho acompanhado é que Bolsonaro adotou, durante toda a sua estratégia governativa, o termômetro das redes sociais enquanto um balizador de ações. Tanto que, em vários momentos, a gente pega desde o início do governo, em janeiro do ano passado até agora, houve vários e vários recuos. Meio que dá a impressão de que Bolsonaro solta o balão de ensaio nas redes, e à medida que aquilo cresce ou murcha, ele adota uma postura mais ofensiva ou mais defensiva. Então, como agora o seu núcleo duro ali está cada vez mais diminuído, apesar de mais consolidado, ele está tendo que retroagir com mais frequência. ou, em alguns momentos, até evitando colocar no confronto alguma opinião que, de fato, já vai ser rechaçada de pronto. Talvez tenha alguém lá dentro, dos gabinetes bolsonaristas, que está começando a fazer meio que testes prévios antes de assoltar direto na rede, para evitar que haja um recurso constante. Mas, de fato, a gente pode perceber que é isso. O Bolsonaro sempre teve essa estratégia de tentar forçar ao máximo o tecido para ver que hora que arrebentava. Só que agora a força diminuiu e o tecido está mais consolidado por conta dessa aglutinação, como eu disse, de outras forças políticas que estão trabalhando mais alinhadas. A base disso é sempre o raciocínio da confrontação, não é? Sim. Ele manteve, veio da campanha, da atuação dele como deputado, e agora ele mantém. Aí a pergunta seguinte é, o capital político nas redes, ele é mais volátil do que no mundo real? Como é que é? Olha, Vivian, a volatilidade do capital político, na minha leitura, ela é a mesma no ambiente digital ou no ambiente físico. Até porque esse capital político, vamos dizer assim, ele só existe quanto à legitimidade. Todo poder, de um modo geral, e você ter capital político incumbe um nível de poder, todo poder só existe enquanto à legitimação pelo outro. Então, essa legitimação, ela vem de onde? Dos contatos, da frequência, vem da manutenção de um nível de comunicação que continua alimentando aquela audiência com informações positivas ao meu respeito e que fazem com que as pessoas não percebam às vezes as minhas falhas e continuem chancelando o seu apoio à minha pessoa. Isso acontece hoje de maneira totalmente integrada, fora e dentro das redes sociais, dentro da web. Não dá mais para a gente tentar olhar para a web hoje como a gente olhava no início do século XX, do século XXI, perdão, achando que existe um mundo virtual e um mundo real como a Matrix, está tudo integrado. Nós estamos integrados à Matrix, não tem como sair. Então, quando eu perco legitimidade no ambiente da web, esse reflexo é automático no ambiente fora dela e vice-versa. Portanto, eu gosto de dizer que não dá para você se acreditar em um ator político alheio às opiniões dos internautas, vamos dizer de uma maneira bem comum, da mesma forma que não dá para ser um ator político que só tem a opinião positiva dentro da internet. A coisa é completamente imbricada. As pessoas estão no mundo digital e também no mundo físico. E o que a gente faz com aquela ideia de bolha? Você disse há pouco que Bolsonaro perde apoio, mas, ao mesmo tempo, ele consolida apoio no grupo dele, nos eleitores de raiz. O que a gente pode pensar disso? A gente pode falar ainda de bolha se você está dizendo que o mundo real funciona como no virtual e vice-versa. Vívio, mas aí você me deu a oportunidade para corroborar a minha opinião agora. Nós sempre vivemos em bolhas. É que antes a gente não as via, porque a gente só vivia dentro dela. É aquela dinâmica do pensa e fora da caixa. Se eu não sei que eu estou dentro da caixa, é impossível eu pensar algo fora dela. Antigamente, antes dessa dinâmica de ampliação das linhas de comunicação que nos permite hoje... Bom, ontem eu estava ministrando uma aula online para a Universidade Autônoma de Lisboa, estando em Goiânia e Goiás. Antes disso, eu daria essa aula onde? Aqui em Goiânia e Goiás. A minha bolha era Goiânia e Goiás porque era presencial. A minha bolha agora vai um pouquinho mais longe, mas continua sendo a minha bolha. Pessoas com as mesmas afinidades, os mesmos pensamentos, a mesma pesquisa. Então, a gente sempre viveu em bolhas, em comunidades. A gente sempre viveu em grupos sociais. A gente nunca foi completamente sem fronteiras, completamente imerso na cultura geral da sociedade. Ninguém nunca viveu assim. Nós sempre vivemos nessa cultura de proximidade. a igreja, o trabalho, as nossas referências que constituíam as nossas identidades. Agora, o que aconteceu com a web? Simplesmente, a gente consegue colocar mais gente dentro dessa bolha, mais pessoas que têm a mesma linha de raciocínio, as mesmas percepções. Ou seja, a bolha pode ter crescido um pouco em quantidade, mas se mantém enquanto coesão, enquanto linha identitária, linha de pensamento, o que passou até a ser um pouco mais arriscado. Porque antigamente, se de algum momento eu saísse da minha área geográfica e tivesse contato com uma outra cultura presencial, eu seria impactado de uma maneira mais direta com aquilo, aquilo poderia me fazer repensar alguns posicionamentos. Como agora, e nesse momento em específico de pandemia, de reclusão social, nós estamos vivendo praticamente 100% nas bolhas online, e a bolha online é muito mais hermética do que a bolha offline, porque na bolha online você só vê o que você quer ver, você não tem acesso, não tem contato com nenhum discurso diferente daquilo que você busca, isso consolida ainda mais a minha maneira de pensar. E aí eu posso ser a pessoa mais cientificamente preparada do mundo, ou a pessoa mais louca, cheia de teorias da conspiração do terraplanismo, que eu vou me sentir acolhido, pertencente, e de fato o oráculo da sabedoria da humanidade em 2020. Pois é, mas você é um professor universitário, um especialista nesse assunto, e eu sou uma jornalista. Nós temos as nossas bolhas, mas e o presidente da república, que é o presidente do país, como é que é isso? como é que funciona esse raciocínio para a manutenção do aval da população, o aval dos eleitores em relação a ele? Então, isso funciona como funcionava antes, quando não havia internet. Os cargos majoritários, eles sempre precisaram se colocar num ponto equidistante dos vários grupos sociais que compõem a sociedade que eles governam. Então, essa dinâmica de você ter que lidar com vários grupos diferentes sempre aconteceu. E os bons majoritários, os bons governantes, sabiam transitar entre esses grupos e sabiam como, em alguma medida, atender as demandas dos grupos mais diferentes e muitas vezes conflitantes. Isso veio para a web com várias ferramentas que permitem aos governantes monitorar com até mais proximidade esses grupos, essas diferenças e essas demandas. E os bons governantes, repito, continuam fazendo isso e continuam transitando entre esses grupos. Pega, por exemplo, o discurso de vários governadores que estão mais centralizados nesse processo político de hoje, eles conversam com vários grupos sociais ao mesmo tempo. Essa é a grande diferença de Jair Bolsonaro. Em nenhum momento da sua carreira política ele quis extrapolar aquele grupo social ao qual ele se colocou como representante. Nem na eleição ele fez isso e muito menos agora na gestão do país. Ele continua, como você bem colocou, falando para o seu grupo de apoio. E isso não mudou na perspectiva dele e ele talvez nem sequer se importe com isso. Bolsonaro aposta na fragilidade do sistema político. E quando o sistema está muito frágil, quem tem consolidado algum capital já pode ter muito mais capital que a maioria dos outros. E esse é o cenário que a gente vive hoje. Bolsonaro em 2018 ele se valeu de um núcleo duro cristalizado de eleitores que o apoiaram sempre, estiveram desde a primeira hora ao lado dele, que lhe dava por volta de 20, 20, 30% dos votos e com o voto antipetista. Então esse voto antipetista é uma relação contextual que deu a ele a eleição. Só com os votos bolsonaristas ele não teria sido eleito. Isso é matemática. Dá para você pegar em qualquer dado do site do TSE. Agora, nesse momento do governo, como ele sabe que o cenário continua fragilizado para todo mundo e os outros players políticos não conseguiram e talvez essa seja a esperteza de Bolsonaro, não conseguiram aglutinar pessoas e consolidar suas bases, ele ainda tem a sua ali. Ele tem o seu espólio. Ele aposta tudo nisso. E aquela lógica, na democracia como a gente vive hoje, Vivian, cada vez mais eu tenho percebido que os governantes serão aqueles eleitos pela maioria da minoria. Ou a minoria da maioria, você escolhe, e Bolsonaro hoje ele tem. Ele tem uma minoria que se torna a maioria porque o restante da sociedade está difuso. Está sem um outro líder a seguir. Você não tem hoje um outro player político que consiga aglutinar nem o grupo que Bolsonaro consegue. Isso dá ele certo conforto. Por isso que ele continua ainda consolidando o que ele tem para que não perca. Vamos, antes da gente passar para a eleição, uma última questão sobre Bolsonaro. e essa questão da volatilidade também de capital político, voltando rapidamente nisso, há duas semanas os analistas, os cientistas políticos, estavam vários deles já falando, fazendo um cálculo sobre a possibilidade ou de renúncia ou de impeachment. havia quem falasse que Bolsonaro poderia ficar até o final do governo sob a tutela dos militares. Enfim, passar duas semanas ou pelo menos três semanas daquela declaração, daquele pronunciamento do dia 24 de março que causou tanto mal-estar e impacto nas redes para ele, o que se pode dizer? Passa uma impressão que houve uma acomodação, qual que é a sua impressão desse cenário? Inclusive nas redes sociais que você monitora. Sim, sim. De fato, nesse momento, a coisa deu uma amainada, mas não desapareceu. Você continua percebendo nas falas do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, que esse desgaste está se tornando cada vez mais insustentável. E o que me parece é que a todo momento tem algum grupo esperando só o tiro de misericórdia ser dado pelo próprio Bolsonaro na sua capacidade governativa. Eu sou um dos que defendam a tese da renúncia, porque até usando o mais auto-maquiavelismo de Nicolau Maquiavel pensando na real política e no pragmatismo político, para Bolsonaro é a única saída que lhe dá ainda algum potencial de se manter vivo no cenário político. Se ele espera uma renúncia, se ele espera o impeachment, eu acho que esse impeachment não vai acontecer agora, porque não há espaço, não há clima para isso, isso já foi colocado também pelo próprio Rodrigo Maia. Se ele passa mais dois anos e meio de mandato sem potencial governativo, sem ser a figura mais importante do seu governo, ele enterra a carreira política dele. Então, se eu for pensar pragmaticamente, um fato que ocorra de maneira muito abrupta, que a gente o obrigue a renunciar, dá ao Bolsonaro uma narrativa perfeita para continuar exercendo o papel que exerce no grupo mais consolidado de bolsonaristas e dá ele um capital político para ser senador do Rio de Janeiro ou de outro estado que ele queira e se colocando onde ele sempre se sentiu confortável, na oposição. Portanto, eu imagino que para a oposição deixar Bolsonaro esvair até o final do mandato é perfeito, mas para o país e até mesmo para os grupos que apoiaram a campanha de Bolsonaro, o mercado financeiro, um avião que está muito chateada, não só com Bolsonaro, mas com os filhos do Bolsonaro, que estão arrumando encrenca com a China, que arrumam encrenca com o Oriente Médio. Então, isso está atrapalhando interesses que vão para muito além do governo. E, como eu tenho dito desde que conversamos presencialmente em Belo Horizonte, o bolsonarismo, Vivian, é maior do que Bolsonaro. diante este projeto ele vai ter que cair ou vai ter que ser caído. Marinho, vou falar um pouquinho de eleições, senão não dá tempo. Eleições nas redes sociais, nós estamos aí, até existe ainda uma questão se nós teremos eleições ou não, apesar do ST, o TSE, a ministra Rosa Weber ter declarado que não era hora para discutir isso, que não era cedo, enfim, mas há uma questão, uma preocupação, até porque as estruturas partidárias precisam atuar e tal. Mas a nossa questão é o seguinte, se tiver eleições nas redes, o que muda com essa premissa, o que muda para os candidatos, para o jogo eleitoral, se realmente as campanhas estiverem restritas às redes sociais, por conta da pandemia, do coronavírus, que torna o corpo a corpo praticamente impossível, já que a eleição, o processo eleitoral, está coincidindo justamente com o período da pandemia no Brasil. Sim, sim. Eu costumo dizer, Vivian, que talvez nesse momento, os atores políticos de um modo geral, horizontalmente, sofram o maior impacto com a realidade que já sofreu na vida. algo que eles tinham tentado se esconder por muito tempo, principalmente mandatários até, que era, eu preciso ter uma presença digital consolidada. Já há muito tempo, eu tenho administrado cursos, aulas, consultorias, informando sobre isso. Como nós falamos no início aqui do nosso bate-papo, não há mais estar fora ou dentro da web, é uma coisa só praticamente hoje, porque é espaço de legitimação, de interação, de consolidação de base, de criação de militância. Então, quem não trabalhou a sua imagem, a sua presença digital até agora, muito provavelmente já perdeu a eleição caso ela aconteça, o que eu acredito que vai acontecer. Não dá para fazer isso dentro do período eleitoral? Não, dos 45 dias é completamente impossível. Talvez se a pessoa começar agora... A partir de agora. Isso, se ela começar agora ela já está bastante atrasada, inclusive. Eu estou com um curso online agora de marcha eleitoral para tentar ajudar algumas pessoas, porque quem não começou já no ano passado ou há mais tempo a consolidar a sua presença digital, como eu disse, não tem a coisa mais importante da web, que é a audiência. A mídia tradicional, e você como jornalista sabe muito bem disso, ela dá audiência às pessoas que ela expõe. A web não tem isso, né? Você pode ter vários canais. Se você não atrair as pessoas, ninguém te escuta. ou seja, se agora que eu só posso fazer a minha pré-campanha e talvez a minha campanha pelas redes sociais, pelos portais, pelo meu site, pelo meu blog, e eu não tenho um site, eu não tenho um blog, eu não tenho uma rede social, um Facebook, um Instagram, um Twitter, por exemplo, com bastante gente de verdade, para quem eu vou falar, Vivian? Então, eu falo que os atores políticos agora sofreram um choque de realidade, que eles perceberam que, gente, eu perdi todo esse tempo que eu poderia estar conversando com outras pessoas, interagindo, buscando aglutinar a gente que pensa igual a mim, que defende as bandeiras que eu defendo, reclamando da vida, reclamando da web, e agora o tempo passou, eu não tenho outra saída e eu vou perder a eleição. Agora, Marinho, o capital político que esses, os políticos que já têm mandato, que vão buscar a reeleição, sejam vereadores ou prefeitos, o capital político que eles têm e a prática política que eles têm, vai ter um peso menor do que o próprio uso, a própria mídia, onde se dá a disputa eleitoral? Vivian, a minha formação é publicitária, eu sou publicitário de formação, e há um slogan que sempre foi muito presente na publicidade brasileira e que é quem não é visto não é lembrado. Nós estamos numa pandemia, essas pessoas que têm esse capital político, elas só têm condição de contactar agora os eleitores através da web, ou seja, se até a eleição a coisa não mudar e tudo tiver que acontecer, principalmente usando como elemento comunicador as redes sociais, esses caras vão falar para quem? Como é que o eleitor vai saber que o fulano de fato é candidato ou não é candidato? Como é que ele vai saber se esse fulano, que por mais que seja candidato, nessa eleição tem força suficiente para ser eleito? E aí vão entrar outras variáveis, né? O voto útil, que desmotiva muita gente a votar em alguém porque acha que a pessoa vai perder. Existe a possibilidade de alguém surgir como um grande player, um grande nome, ainda que virtualmente apenas, e atrair mais essa pessoa. Ninguém vota em desconhecido e ninguém vota na dúvida. Portanto, por mais que eu tenha capital político, se agora eu não estiver usando as redes para consolidar isso e para mostrar para os eleitores que eu estou aqui, eu estou forte, eu estou presente, nós vamos ganhar de novo, eu posso ter uma debandada muito grande de eleitores que em outras eleições votaram em mim, mas que agora perderam a referência sobre o meu nome. Eu estou soterrado por milhares de outros nomes e candidatos e possibilidades mais jovens, mais modernas e talvez com mais atratividade do que eu. Então, o risco ele é igual para todos. Em uma palavrinha só rapidinho, qual rede vai ser mais forte nessa disputa eleitoral, especialmente se for exclusivamente dependente, os candidatos forem exclusivamente dependentes das redes para fazer suas campanhas? Certo. Não é uma rede, mas a ferramenta hoje mais importante em nível digital no país é o WhatsApp e vai ser a eleição do WhatsApp com certeza e o Twitter continua muito forte porque o Twitter tem poder para pautar a mídia tradicional e a mídia tradicional ainda faz um trabalho de background muito forte para consolidar a imagem. Então, você vai ter o WhatsApp como a principal ferramenta e o Twitter sendo aquela rede que vai gerar as polêmicas onde os jornais vão beber para replicar alguma coisa nos noticiários do cotidiano e isso consolida a imagem também. O Instagram continua como um gerador então de fake news. Total. É a bomba da vez. A minha criadora digital é o WhatsApp. Agora, o pessoal aposta muito no Instagram. O Instagram é muito legal, só que o Instagram tem uma dinâmica de consumo de conteúdo que para você conseguir de fato ser atrativo ali é muito difícil e política não é um tema atrativo. Se você não souber criar um conteúdo com a narrativa muito boa, você vai ser muito rechaçado no Instagram. Então, eu vejo muitos pré-candidatos só postando todas as fichas no Instagram. Mas eu teria receio, eu teria cuidado. Até porque a possibilidade de interação bilateral no Instagram é a mais reduzida de todas as redes. E aí, isso pode gerar o equívoco em muita gente que vai investir dinheiro, vai impulsionar conteúdo e vai ter zero voto por conta disso. Professor Marcos Marinho, muitíssimo obrigada por atender a gente. Foi ótima conversa. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição de vocês e espero, quando tudo isso acabar, poder novamente estar aí em BH para a gente conversar pessoalmente. Isso mesmo. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto